A CIDADE NO BRASIL Para, 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 loco Baja, punto, baja No me desees, no No te has sentido Uh, helicopter Vamos Che, pero me pondría que es otro, eh Para, si me subo a la otra vez Con el munición ahí, mierda Con el munición ahí, mierda Nah, eso Eh, F1, eh O F2 F3, la acompañante Están, ahora sí Vale, la mierda Tanque Tanque Ah, la pelota Carapusta, carapusta Arquemos 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 Pruén T-4 P-4 D-4 La gente Uy, son dos Si Será que ya te ruego, para, para, para Ahí, atrás Ahí, ahí está el camino Tem até 1 ou 2? A ver se chegamos bem mano Aqui na porta, já terminou Espera que... Tem até 1 ou 2? Tem até 1 ou 2? Matamosca Que bom nome é? Matamosca Os dois nos matou a ver só por um vaso Para, para, para o cacho Para o cacho, loco Caraca, vamos armar bem a ambulância Jajaja Vamos parar que lo puedo acar Jajaja Ahi está Jajaja Jajaja, já está en el cara Jajaja 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 E igual, se vos no tenés Jajaja 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 O que é o outro? O que é o outro? É o outro? O que é o outro? O que é o outro? A gente está na metida, a gente está na metida. Homem! Ai que me disparo, não sei onde. Que puta, são mortales agora com essas coisas. Onde está? Ah, aí está, está sobre a terra. Somos malos. Não, é um coche! Ponto de nieve, no poche! Que pude se tirar flecha, rapaz! Onde? Aí, aí, aí Ai, mi–? Bajemos acá! Reduce! Bajemos! Ooooooo! Entrou? Ooooo! Jajajajaja! Taro! Vamos saltar! Que mierda! Muuu! Ah, vai, vai! Pajense! . . Tem um carro na frente . . . . . O que aconteceu na frente? E influenciou todos? . . Ai, ai, ai. Ai, ai, ai. Ei, ai, o que você está acontecendo? Isso apareceu. Não, espera o que você está fazendo? Para o que você está fazendo? Para, mano, para. Vamos a fazer melhor a coisa aqui. Toma, mete-me. E ai temi. Ei, o que está acontecendo? Eu acho que ele está expulsado como se fossem os céus. Vamos! Vamos! Muito bom! A bola! Vamos! Jajaja! Ya le volaron las cajas, boludo! Eh! Las cajas, las cajas! Uuuuh! Que hijo de puta! No! En la boca me lo puso, boludo! Ya no lo puedo revivir! 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 Cuidado con el tanque! ¿Te bajó? El otro le encaje a la visión en el brazo! ¿Dónde mierda? WTF? 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 A verlo para acá! Que loco! Un remin! Si! Pongo en el medio de las cajas! ¿Nos puedes poner acá arriba? Ahí está! Mirá! Ahí arriba! Mirá! Me puso encima! ¡Venga! ¡Venga! Hola! Yo no voy a un carajo, boludo! Se cayeron las cajas! 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 ¡Venga! Ahí atrás! Ahí atrás! ¿Por qué te dicen? Se cayeron las cajas! No! Se cayeron las cajas! Se cayeron las cajas! Vamos lá Esta ambulância não resiste muitos tiros O senhor sempre mora Não dá para ganhar isso Eu me maté a um pelo menos Bravo! Alcanza! Vamos! Isso é o que estão fazendo aqui Para... Eu vou colocar a caja Caja, vamos! Eu vou colocar aqui Eles vão atadas, eu vou! Eu não vou matar uma ingênua! É isso mesmo que eu sei. Não, não, porf! Ele escapa! Olha, a puta! Aí está! O que está fazendo, velho? Não ve o que está fazendo. Não, velho! E, velho! Não, velho! Não, velho! A parte de cima? Não, velho! Ah, velho! O médico também se mirou porque... Tem alguém ali perto do... 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 Ah! Ele morreu muito! Tem alguém morto aqui! Vamos! Reveal! Vamos! 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 Ele morreu com um palito e assim se move. Olha! O que é isso? Ah, mas tem que trabalhar Che, louco Eh, louco, por que não me dizem que havia um atrás meu Como assim, vai atrás da sua Tem que ver com ela O que é isso? Tem que ver com ela E aí O que é isso? Tem que ver com ela A ver Não precisa ver com ela Deveve ver com ela Deveve ver com ela E aí Você está ganando algo É, é o simbol, não é? Para o simbol Tanque! Rajao! Rajao! Dale, subi! Será que o outro... 14 tanques Ponele caja atrás Frená! Frená! Frená loco! Te pasaste media cuadra Aqui é o tanque Para loco! Para loco! Rajao! Es que hay un gente por al lado Y si vos manejas? Oiche de la logra Por aqui hay gente Oiche! 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 Onde apareceu então? A base? Ok. No centro. Ok. Tem um helicóptero também se quer por aí. Ok. Ok. Então eu vou bem atrás. Então se os matam, me encajam um destruidor. Eu pego o 220 e me empurro. Agora vai ficar mais fácil. Aqui está? Veja o esforino. O tanque de t посмотреть! Uma garrafa? 身or informou Não, 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 não Mas há um tango... Vamos, vamos! Martelo, Martelo, Martelo! Eita! Ah, a pelota! Che, aqui estamos a bye pra cá! Te juro que pensé que era Nino! Che, nos falta un... Epa... Se me desconectou! Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau.